Fala galera, MyConsoft na área trazendo pra vocês mais um MySummerK, é isso mesmo, mais um mod Galera, eu espero que vocês tenham gostado dos últimos aí, eu espero que vocês estejam todos aí gostando do que tá acontecendo Já para o que você tá fazendo, já deixa aquele like maroto, já se inscreve e já compartilha, beleza mano? Então vambora Galera, na versão 1.0 da tradução do MySummerK, foram alteradas muitas coisas, né? E nessa 2.0 então ficou muito mais chave, velho, melhorou muito mais coisas, eu acho que vai ficar bem mais fácil pra vocês Mas bora pro nosso salve, mano, bora pro nosso salve, porque sem MySummerK, sem salve não tem jeito, né mano? Então vambora, coloca aqui Jonathan Souza da Silva, mano Esse aí é o cara que compartilhou aí também vários posts da gente no Facebook e eu tô aqui mandando um salve pra você, viu meu querido? Então não se esqueça, continua compartilhando, fazendo essa força aí, mano, só fortalece Os demais eu vou tá colocando aqui, eu já tenho uns 3 aqui que eu vou colocar também que tá demais da conta, tá compartilhando daquele modelo E você, mano, que não sabe como que entrar aqui, é só você ir lá no meu Face, que tá aí embaixo aí na descrição, me adicionar lá e começa a compartilhar, beleza? Então bora pro vídeo, mano A tradução, galera, como vocês estão vendo ali em cima, o sujeira foi arrumado, né? E foi colocado nessa versão 2.0 todas as legendas, mano, é isso mesmo Não tem um filho da mãe aqui que vai me ligar agora pra vocês verem como que ficou a legenda, mano Mas ficou muito bacana, agora tem legenda Fora, né, mano, que tem muitas skins que já estão em brasileiro Falta alterar ainda as texturas da revista Falta as texturas dos itens das lojas Falta o nome dos itens do jogo Por exemplo, das peças, né? Na versão 3.0 A gente tem vontade de colocar o nome das peças certinhas, né? Por exemplo, suspensão Cambagem, não sei o que, entendeu? Fazer uma parada tipo dessa Pra você, aqui ó, carburetor Colocar carburador mesmo, entendeu? Vai ser uma coisa bem bacana E as vozes, né? Que a gente também tem intenção de mudar Mano Tá muito melhor o jogo A gente tá desenvolvendo muita coisa legal Quem tá fabricando esse mod É o Chrome, mano Um parceiro meu Ele é o dono do blog Mais Sammerk Brasil Gente boa demais Cês vão lá, mano E dá uma moral pra ele lá Que o cara é muito gente boa Tá lá trabalhando comigo Juntinho Nós estamos muito bem Graças a Deus Então, mano Eu vou estar esperando a ligação aqui, mano Vou estar vendo o que dá pra fazer aqui Enquanto isso, mano Já não se esqueça de botar o like aí, beleza? E de se inscrever Se você não é inscrito Se você quer ver mais mods aqui Vamos lá, mano Vamos se inscrever Que é bacana, beleza? Gente Eu como coloquei o mod dele Sumiu algumas coisas aqui Mas tá tudo salvo no backup Né? A caixa de som virou O sonzeira de novo e tal Deixa eu ver se tá dando pra rebaixar ela Pelo menos pra rebaixar tá dando, galera Ó Ela tá bacana Quem tá curtindo a BBS Quem tá curtindo aí Os mods novos aí, mano Deixa nos comentários aí Que eu vou estar olhando um por um, beleza? É, mano Eu acho que nenhum filho da zunha vai ligar pra mim Mas a alteração dessa versão 2.2 Foi a corrigida Ou textura ali em cima A sujeira ali em cima, né? Que muita gente falou Tava com G, mano Tava com G e não arrachei o talo, beleza? E a tradução das legendas, mano Agora as legendas estão todas em português Só que não tem um filho da zunha pra me ligar aqui agora Eu acho que é porque eu também comecei o salvado agora Mas deixa eu ver aqui, ó Tem como... Olha lá, ó Não, Satanás Olha lá Se você apertar o N, ó Joguei pedra na cruz Só pode ser Tá vendo, velho? Agora sim, ó Satanás Satanás, por quê? Ô, buceta De novo Joguei pedra na cruz Só pode Tá vendo, galera? Agora Na hora que você aperta A legenda Já fica no jeito, mano Mas ficou muito legal Agora você vai entender O que esses caras Tá falando com você, mano Vamos lá na vendia depois Que o cara da vendia Fala mais do que maritaca, né, velho? Gente Vou deixar o link do download Pra vocês na descrição O vídeo é bem curtinho mesmo Eu quero que vocês aproveitam Um feriado aí Quem tá assistindo hoje Né, mano? E já deixa aquele like marotão, hein, mano? Que tamo todo mundo junto, beleza? E logo, logo Tem mais novidades aí Do Goleta Tem novidades aí Do Sonzeira da VAM Que tem muita gente Que tá querendo Então Tamo junto, galera É nóis Peace Obrigado.